E aí seus lindos, tudo bem com vocês? Bem-vindos para mais um vídeo deste canal, ó, vocês são demais! Cara, no último vídeo que eu postei, quer dizer, no primeiro vídeo que eu postei sobre dicionário gamer, eu pedi acho que 20, 30 likes, não lembro. Olha a quantidade que foi que vocês me deram, olha isso! Vocês são demais, continue assim, continue no like nesses vídeos doidos aí que eu faço na vida, tá bom? Então como vocês bateram a meta de likes no último vídeo de dicionário gamer, eu trouxe pra vocês o dicionário gamer 2! Então galera, vamos lá, vamos começar! Vocês querem aprender sobre palavras gamers, que os gamers e as gamers usam nos jogos? Você que entrou aí no mundo dos jogos, não tá entendendo nada do que eles estão falando online? Contar pra vocês mais algumas palavrinhas do mundo dos jogos! Se você já gostou desse tema, também compartilha com seus amiguinhos, deixa aqui nos comentários se você gosta desse tipo de vídeo, tá bom? E vamos lá, a primeira palavra do dicionário... Cadê o meu dicionário gamer? Sumiu o dicionário gamer! Então a primeira palavra que vamos aprender hoje, meus queridos alunos, é essa aqui, ó, OP. OP significa overpowered. OP significa o contrário de nerf, que eu falei no primeiro vídeo aqui, ó, no dicionário gamer, eu vou deixar o vídeo linkado aqui, ó. Depois que você assistir esse daqui, você vai lá e assiste esse primeiro, tá bom? E lá você vai ver o que significa nerf. Então, sim, é quando o jogo decide aumentar o nível de poder de alguma coisa do jogo. Pode ser a habilidade do personagem, pode ser algum item, enfim... Próxima palavra do dicionário que vamos falar hoje é... É esse daqui. RPG. RPG significa rolly clay game. É um gênero de jogo que você assume algum personagem imaginário de algum mundo, de algum universo. Fictício imaginário também. O próximo é esse daqui, ó. XP. XP significa experiência. Como que você sabe que você tá adquirindo experiência durante um jogo? Quando você mata algum personagem, quando você tá lá batendo, dando hit em algum monstro e tá lá aparecendo o seu tubinho de XP aumentando. XP significa experiência. Que a sua experiência, quando estiver cheio aquele tubo, você vai upar de level. O próximo termo desse maravilhoso dicionário que temos aqui hoje, escrito por mim mesma, Isabela, logo mais nas livrarias de todo o Brasil, é... Hack ou shit. Que significa isso? Significa que quando você vê alguém que não tem habilidades e tá dando muito a kill, tá roubando muita coisa, você tá achando estranho os movimentos que ele tá fazendo, a quantidade de kill que ele tem... Você fala, esse cara tá de hack. Hack ou shit é quando alguém usa programas ilegais pra fazer com que o seu personagem burla algumas regras e com isso consiga ficar mais forte, consegue matar mais fácil. E com isso, consequentemente, você sobe de nível mais rápido. Não seja esse cara, por favor. E se você vê alguém com hack ou com shit, denuncie. Próximo item é mana. Mana, geralmente, é mais falado em jogos de RPG, meme, RPG, e onde você precisa utilizar esse artefato. Não diria artefato, mas você utiliza mana pra executar alguma magia, algum feitiço específico de seu personagem. O próximo item é ping. Você já ouviu falar durante os jogos que a pessoa tá com ping alto, a pessoa tá com ping baixo. Como você sabe se isso é bom ou se isso é ruim? Quando você tá com ping baixo, significa que a sua internet, a sua comunicação com a internet é muito boa. A sua potência de recebimento e transferência de dados da internet é muito boa. Então, com isso, seu personagem consegue andar mais tempo, mais rápido e em tempo real até. Se o seu ping é muito baixo. Agora, se seu ping é muito alto, que é o meu caso, o seu bonequinho demora muito pra responder e isso acaba gerando uma outra coisa, outro termo, que é lag. Que eu já falei também no outro vídeo. Então, quando você vê um numerozinho lá escrito ping, se tá alto é porque sua internet é ruim, cara. Tá na hora de trocar de internet. Headshot. Head de cabeça, shot é tiro. E é isso mesmo que significa. Headshot significa tiro na cabeça. É quando você leva um tiro na cabeça ou é quando você dá um tiro na cabeça no personagem, fazendo com que ele morra na hora. KS. KS é quando você tá lá matando um inimigo, tá lá mó tempão, batendo, lançando um monte de feitiço, gastando mana, gastando vida. E quando falta um hit só pra você matar, vem um cara do seu time, dá um hit nele e ele morre. Levando a kill pra ele e não pra você. Isso significa que o teu amigo foi KS. Ele te deu um baita de um KS. Ou seja, KS é quando você tá mó tempão matando algum inimigo e o teu amigo do seu time, o personagem do seu time vai lá, dá o último hit e rouba a kill pra ele. Isso é KS. Não seja essa pessoa também. Próximo termo é kit. Kit significa sair em inglês, né? Mesma coisa que existe. Kit é sair. Então, quando você fala, ah, quita ele do jogo. Provavelmente você já ouviu muito isso em jogos, principalmente em Counter Strike. Quando o pessoal fala, ah, quita esse cara do jogo, quita esse filho da mãe, muito ruim, quita, quita, quita ele. Então, isso significa que as pessoas estão pedindo pra tirarem ele do jogo. Pra ele sair do jogo. E isso faz lembrar de outra palavra que é kickar. Kick em inglês significa chutar. Significa expulsar. E aqui no Brasil, como a gente abrasileirou várias palavras em inglês, kickar é uma delas. Ou seja, quita esse cara. Ou eu fui kickado do jogo. Você foi expulso, você foi chutado do jogo. Então é isso, galera. Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu gosto muito de fazer esse dicionário gamer. Se vocês querem que eu continue trazendo mais termos do mundo dos jogos, deixa seu like aqui embaixo, ó. Meta de like, hein? 30 likes. Vamos lá, galera. 30 likes. Quero ver se vocês vão estourar esse like aí, tá? Compartilha com seus amigos e deixa aqui nos comentários se vocês gostaram. E deixa aqui também outras palavras, outros termos gamers que vocês escutam muito nos jogos. Tá bom? Então é isso. Muito obrigada e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau! Tchau!